E aí meus amigos, tá aí a moto Já acabei de colocar as peças aqui agora Eu mesmo fiz a instalação Eu não filmei porque Eu tô só com o telefone hoje Eu usei essa chavezinha alien aqui Deixa eu colocar de longe pra ver se foca É, não tá focando não Usei essa chavezinha alien aqui Que eu peguei lá na oficina do Flav E eu já instalei Sabe? Olha como que ficou brilhante, olha como que mudou Deixa eu chegar aqui perto pra filmar Desse lado aqui, tá vendo? Parafusinho aqui E dá um Dá um brilho diferente na moto, né? Como eu falei Essa moto As peças são em aço inox, né? Você tem essa peça que é de alumínio injetado Né? Deixa eu mostrar do outro lado agora Olha o brilho lá Eu não sei se Polindo na mão Eu teria esse mesmo resultado, sabe? Olha aí, ó Tá vendo? Ficou bem brilhante, ó Bem bonita Uma possibilidade que eu tava levantando lá Com aquele amigo meu Que eu tava na empresa Do vídeo do polimento que eu coloquei antes desse Era que de repente a gente poderia anodizar A peça Daria um visual também bem bacana Tirar o capacete da moto aqui A anodização da peça também daria um visual bem legal Ele me deu a opção de anodizar de preto fosco Sabe? Que aí ficaria combinando com a pintura do motor Porém, por outro lado Se você pensar Aquele brilhante ali Do polimento Do alumínio Ele fica combinando com o tanque, né? Fica bem bonito Porém, é um cuidado que você tem que ter Eu ainda não sei quanto tempo vai durar esse polimento Eu vou A gente vai acompanhando aí Ver o tempo que vai durar o polimento Agora, daqui uns dias Eu vou polir o tanque dela também Aí eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Fazer o polimento do tanque Vai ficar bem brilhante Eu já fiz os vídeos mostrando Quando eu dou o tratamento Com óleo mineral No banco de couro, né? Porque o banco dela é de couro legítimo Então eu vou mostrar o polimento do tanque também A moto fica bem brilhante Fica bem bonita Olha aí pra vocês verem Essa moto é um show, né? É o visual clássico Numa moto muito mais leve Muito mais fácil de pilotar Do que as motos custom E ao mesmo tempo Você tem o visual da moto antiga, né? A gente vincula sempre a moto custom A moto antiga Mas as As modern classic Ou clássicas modernas Eu acho que atendem muito De uma forma muito melhor Essa Essa demanda Tá jóia, meus amigos? Um abraço pra vocês Fica com Deus Vou dar um Um close aqui de novo No brilho da Da peça Ficou muito linda, né? Um abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau